Faça um plano, siga seu plano e não se distraia. Foca no que você faz e faça muito bem. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, um podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a criar uma empresa livre do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Kleber Coimidiana. E eu sou Marcelo Germano. Pô, quem diria que um dia a gente ia gravar esse podcast com esse cara. Você fala ou eu falo? Você fala, mas a gente já gravou com ele, não gravou? A gente já gravou com o padrinho? Aqui, aqui? Aqui não, aqui não. Foi na época da pandemia. Foi no Zoom a gente gravou, foi Zoom. Foi Zoom na época da pandemia. Pô, mas que prazer ter o padrinho aqui, né? Que legal. O padrinho existe, né? O padrinho chama Kleber. É, eu acho que eu me chamo padrinho só. Quando me chama de Kleber eu não tô mais respondendo. Pois é. Pô, o padrinho... Quem tem padrinho não morre pagão, Rogério. Quem tem padrinho não morre pagão, cara. Nunca, jamais. Pô, uma relação de mais de 20 anos, né? Verdade, verdade. Eu conheci o Kleber na Liseplan. Eu acho que você também conheceu o Kleber na Liseplan. Conheci o Kleber na Liseplan em 2004. Faz tempo. 20 anos. 20 anos. Exatamente 20 anos. 20 anos. O Kleber sempre foi executivo, né? Sempre foi da área de veículos, né? Começou... Bom, aí depois você se apresenta aqui, mas a gente se conheceu na Liseplan. A minha história com o Kleber... Eu conheci ele na Liseplan quando a gente começou a implementar o nosso trabalho da Luma lá. Mas onde eu tive a oportunidade mesmo de me aproximar muito de você foi na Arval. Quando você falou, pô, eu quero que a gente crie um negócio que eu fique menos dependente do trabalho interno. Tem muita coisa que a gente faz aqui que não é core e a gente precisa desenvolver. A gente fez o primeiro modelo lá de gestão que previa tudo. Tinha gestão de multa, gestão de licenciamento, gestão dos veículos a gás, que na época tinha gás. E tinha uma série de coisas lá que tinha que fazer do rodízio e tal. E eu me lembro que nessa época o Marcelo conta essa história da pizza é por minha conta. Foi no desenho do projeto que eu escrevi a pizza por minha conta e tal. Um dia o Marcelo vai contar aqui no podcast essa história aí. Eu conto hoje isso, né? Muito legal. Então, de lá pra cá, puxa vida, nem sei quantas coisas a gente já fez junto, né? E aí, no fim, o Clever decidiu sair do mundo dos executivos e veio pro mundo dos empresários. E a gente tá fazendo mais um monte de coisa. Agora com mais liberdade, né? Porque antes o compliance impedia a gente de fazer algumas coisas que a gente gostava e a gente não faz o que é errado independente se todo mundo acha que é certo. Certo, Padre? Isso aí, sempre foi. Então, agora no mundo de empresário, a gente pode fazer muita coisa legal juntos. Inclusive, tenho a honra de dividir lá a mentoria. A gente tem uma empresa juntos. Pô, temos muita história pra contar agora daqui pro futuro. Então, esse é o padrinho. É isso aí. Cleber, se apresenta e eu vou começar já fazendo uma pergunta intrigante. Tá bom. Depois que você se apresentar, beleza? Tá legal, beleza. Bom, então deixa eu falar um pouquinho. Eu sou o Cleber Coimdian, o padrinho. E a nossa relação, ela vem há muito tempo. Eu a vida inteira trabalhei com carros, né? Então, comecei a minha carreira como mecânico. Algumas pessoas não sabem disso. E tive a oportunidade, a gente estava aqui agora há pouco falando, primeira demissão e tal. E lá atrás, ainda em concessionária, eu tive que fazer a minha primeira demissão. Foi uma experiência muito legal. Eu tinha 18 anos, né? Então, a gente começou aqui. E eu sempre gostei de planejar a minha carreira. Depois de mecânico, fui para assistência técnica, pós-vendas e tal. E teve uma hora que eu olhei e eu queria conhecer novas culturas. Queria voar um pouco mais alto. E comecei a planejar a minha migração para multinacional. E foi quando eu fui para a Hertz, empresa americana. A Hertz aqui no Brasil, ela era corporativa. Eu cuidava da operação de São Paulo, Rio, Campinas, Salvador, enfim. E o tempo passou um pouquinho ali na operação. E eu fui convidado para ir para a Lizzie Plan, que estava num momento também bastante importante aqui. Um desafio muito grande. A Lizzie Plan estava presente no Brasil já há um bom tempo, mas a operação não estava indo legal. Entrou toda a diretoria nova com a missão de organizar a casa. E, nessa época, foi quando a gente se conheceu. Eu tive que trocar vários fornecedores e, dentre eles, tinha o fornecedor de despachante para fazer documentação, licenciamento, multa, tudo isso. E a gente abriu um BID ali na época. E a Luma veio, foi quando a gente se conheceu ali, 20 anos atrás. 20 anos atrás. É. Enfim, foi uma experiência muito legal. Fiquei na Lizzie Plan por quatro anos. Saí de lá. Quando eu entrei, tinha 1.300 carros. Saí de lá com 10 mil carros. A gente cresceu bastante. Um nível de qualidade de serviço também muito grande, que era um dos problemas. E eu saí dali para ir para a Arval, uma empresa do Banco BNP Paribá. Num momento que eu precisava fazer esse movimento, com alguns desafios pessoais e tudo mais, fui para a Arval para fazer o mesmo trabalho que eu tinha feito na Lizzie Plan. Só que numa velocidade um pouquinho diferente, né? E a própria organização foi criada dessa maneira. Fiquei na Arval por sete anos como diretor de operações. Depois eu assumi o comercial, também pensando em planejamento de vida, planejamento de carreira. Porque eu queria sentar numa posição maior, queria ser CEO de empresa. Eu estava me preparando para isso. E se você quer sentar numa cadeira maior, eu acho que você tem que se preparar, navegar ali em diferentes canais para conhecer o todo. E eu fui muito bem na Arval durante sete anos e eu fui chamado para assumir a presidência da Relsa. Também uma empresa do mesmo segmento, chilena, para assumir a operação do Brasil. E migrei para a Relsa. Fiquei ali um tempinho. Foi um desafio muito legal, porque a Relsa tinha uma série de coisas para serem corrigidas. E aí eu pus em prática tudo o que eu aprendi na minha carreira toda. Então, foi muito legal isso. Fiquei ali na Relsa dois anos somente. Por quê? Porque a gente tinha um planejamento de dez anos. E quando eu levei isso daqui para os acionistas, eles falaram, não, espera um pouquinho. Não vou por todo esse dinheiro, preciso pensar em alguma coisa e tal. E aí, conversando com eles, o que vocês querem fazer? Quer vender a operação? Não quer? Não, não quero vender. Eu falei, então, não quero vender 100%. Falei, então, vamos buscar um M&A. E aí eu encabecei isso junto com outro executivo lá do Chile. E a gente fez o M&A da Relsa com a Arval. E aí eu voltei para a Arval de novo. Você fez a fusão das duas empresas. Exatamente, fiz a fusão das duas empresas. E aí eu voltei para a Arval como VP de Desenvolvimento Latam. A gente abriu a operação na Argentina. Também fiz um case para a Colômbia. E acabou não seguindo, por definição, do próprio BNP Paribas. E eu já tinha chegado no lugar que eu queria. E eu saí do mundo corporativo. Então, foi ali naquela hora que eu mudei a chavinha. E falei, bom, agora eu vou fazer, vou navegar em outros lugares. Um novo desafio. Eu acho que no mundo corporativo você vai construindo um monte de coisa legal. Eu, graças a Deus, tive mais vitórias do que fracassos. E aí eu queria pôr outra pressão no meu dia. Estava muito tranquilo. Eu falei, deixa eu mudar essa chave aqui e vou virar empresário. Então, mais ou menos esse meu caminho aqui. Que legal. Cleber, a pergunta que eu tenho para te fazer. Você falou uma coisa interessante, né? Se você quer sentar numa cadeira mais alta, você precisa se preparar, né? Então, tem que desenvolver habilidades ao longo do caminho. Porém, eu tenho uma visão, tá? Eu, quando eu fiz MBA, eu fiz MBA no INSPER em 2012. Eu já tinha feito uma pós-graduação na FIA USP. Fiz o MBA no INSPER em 2012. E uma coisa interessante foi que o professor falou lá, era Marcos Lara o nome do professor e dava aula de planejamento estratégico. Então, na apresentação dos alunos, né? Eu era o único empresário self-made, né? Eu tinha partido do zero e construído o meu negócio. E o que nós tínhamos ali eram executivos promissores, que trabalhavam em grandes empresas, e herdeiros. Herdeiros, né? Então, o que tinha de empreendedor era herdeiros que estavam num processo de sucessão. E aí, quando todo mundo se apresentou, e eu me apresentei, o professor falou, olha, falou para os outros executivos, né? Falou assim, olha, vocês precisavam fazer o que ele faz para vocês entenderem a realidade de ser dono de uma pequena ou média empresa. Porque, como executivo, vocês ficam nos corredores lamentando ou reclamando das verbas que vocês não conseguiram. E você falou uma coisa interessante, né? Você falou, poxa, eu tive que entender o que o acionista queria, né? E muitas vezes o executivo, ele fica demandando coisas do acionista. Ó, acionista, para eu te entregar A, você precisa me entregar B. Para eu te entregar isso, você precisa me entregar isso. Essa é a realidade do mundo corporativo. E funciona. Só que quando você é dono de uma pequena e média empresa, não tem o papel do acionista, né? Você é o executivo e o acionista. Então, você vai pedir para você mesmo. E quando você pede para você mesmo, você olha e fala assim, o cobertor é curto, né? Se eu cubro a cabeça, eu descubro o pé, né? E olha lá se dá para cobrir a cabeça ainda, né? Às vezes você cobre a cabeça, descobre o pé, o joelho, o tornozelo, descobre tudo, né? Essa transição de executivo para acionista, porque, teoricamente, você pode pensar assim, poxa, a pessoa tem muita qualificação, fala duas, três línguas, se preparou, conheceu o mundo, trabalhou na área operacional, trabalhou na área comercial, né? Reunião com board, executivos do mundo inteiro, prestação de conta para lá fora, mas, na realidade, de quem tem uma pequena e média empresa, é muito diferente, né? Eu gosto de dizer assim, não tem, não é melhor, não é pior, não é nada disso, é só diferente, né? E o que eu tenho percebido? Muitos, muitos clientes no EAG chegam, executivos, foram executivos e montaram a empresa. E eles falam assim para mim, Marcelo, eu, tudo isso que você falou, eu conheço da minha carreira executiva e eu dominei isso. Só que, quando eu montei a minha empresa, eu não consigo fazer isso na minha empresa. E eu tenho uma visão que é assim, uma coisa é você pilotar o carro, outra coisa é você construir o carro. São coisas diferentes. Como foi essa tua transição? Fala quais foram as frustrações, os problemas, como você conseguiu alinhar isso? Para você foi mais fácil? Foi mais difícil? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não, não é mais fácil, não é mais difícil. É desafiador. Eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que eu consegui virar a chave, porque eu sempre tive uma cabeça muito... Eu sempre tive uma qualidade que eu olho de mim, é a curiosidade. Então, eu sou um cara extremamente curioso. Então, eu sei que ser executivo é uma coisa, e eu sei que ser empresário pode ser outra. A minha primeira experiência que mostrou assim, olha, ser empresário é diferente, foi quando eu fui contratar o primeiro funcionário, porque eu não tinha RH para ligar. Eu não tinha um RH para ligar e pedir para contratar o convênio médico, o celular, o computador. Então, foi o primeiro choque que eu tive. Eu falei, olha, esse jogo aqui é diferente. Então, eu acho que isso é muito legal. Não dá para você fazer uma transição dessa achando que você vai entrar no jogo já muito bem. Então, eu acho que tem que ter um pouco a humildade, tem que ter a curiosidade de você saber como funciona essa máquina. Então, esse é o primeiro ponto. O que mais eu aprendi? Eu tenho muita teoria, muita técnica, muita prática. nas grandes corporações. Mas eu, como executivo, eu sempre tive muita sensação de dono. Então, eu lembro que eu brigava muitas vezes pelo meu budget, eu que fazia as coisas. E, assim, a minha sensação de dono, ela ajudava muito e ela ajudou muito para eu fazer essa transição para me tornar empresário. Então, o primeiro desafio foi mudar essa chavinha. O segundo desafio foi perceber o tempo. O tempo, numa multinacional, numa empresa muito grande, ela funciona de uma maneira. As relações que você tem com o corporativo, tudo o que eu tinha que fazer, eu tinha que reportar para fora, independente da minha posição. Se eu era diretor, se eu era presidente, você tem um board para explicar, para contar, o planejamento. Tudo isso você precisa fazer. Como empresário, isso não muda, né? Porque você é seu chefe, você é seu dono. Mas é diferente prestar conta para você mesmo do que prestar conta para um board, para um conselho. É diferente. Mas você continua prestando conta de uma maneira... Penso hoje como empresário, é mais complexo você prestar conta para você mesmo do que para um board, né? Porque você está muito sozinho. Você, empresário, você está muito sozinho. Por isso que esses programas de mentoria, todo o trabalho que a EAG faz aqui, ela dá um suporte muito grande para o empresário, para ele poder virar. Quando você está numa multinacional, você tem uma estrutura que suporta muitas vezes. Mas como empresário, não. Mas foi uma transição, para mim, muito gostosa. Eu já estou empreendendo há sete ou oito anos, mais ou menos. E eu te falo, eu já recusei alguns convites, porque eu estou gostando demais de ser empresário, de ter a minha empresa, de colaborar, fazer, colocar as coisas em prática, como a vida inteira eu fiz. Como a vida inteira eu dei resultado, só que agora estou dando resultado para mim, né? Então, também para mim, né? É um pouco diferente essa mentalidade. Fora a liberdade que dá e o quanto eu estou aprendendo. A vida inteira você aprende, você lê um tipo de livro, de repente, quando você se depara com um novo livro, uma nova história, isso dá uma alegria muito grande. Então, você se preparou, fez o processo, você já tinha certeza que ia sair do mundo de executivo, ia para o mundo do empresário. Aí, beleza. Teve um dia. Teve um dia D lá. Aconteceu. É hoje, certo? Aí, eu queria saber o que você fez, o que você sentiu, qual foi o passo a passo. E aí, tá bom, agora eu vou sair e vou fazer. Vou fazer o quê? Como foi? Que emoção que você sentiu? Como que é? É legal isso, né? Eu, ainda como executivo, eu ajudava pessoas em transição de carreira, com mentoria, eu sempre fui muito focado em pessoas. E eu sempre aconselhei muita gente que estava querendo essa mudança. Eu, no meu papel de executivo, sempre aconselhei muita gente nesse processo de mudança. Eu acho que isso me ajudou muito. Porque, na hora que eu decidi fazer para mim, eu já tinha um caminho mais ou menos montado. E como é que foi isso? Eu preparei um plano. Eu não sei fazer nada sem fazer um plano. Eu não sei fazer nada sem colocar no papel. E era um plano de um, de três, de cinco e de dez anos. Então, lá atrás, eu fiz um plano de dez anos. Isso me deu a tranquilidade de tomar minhas decisões. Eu mitiguei o risco da mudança. Com isso, eu fui obrigado a conhecer mercado. Antes de abrir um negócio, eu fui conhecer mercado. Eu fui fazer o que eu sempre fiz no mundo corporativo, mas para mim. Então, eu fui conhecer mercado, eu fui conhecer tecnologia, eu fui viajar, trouxe tecnologia de fora para cá, coisa que no Brasil não tinha. Então, quem era meu cliente? Eu coloquei tudo no papel primeiro. E aí, eu arrumei um sócio, porque aí tem um lado de autoconhecimento muito importante. E eu, quando olhei essa transição, eu também percebi que ter um sócio comigo ia me ajudar muito. Nas minhas fraquezas, eu estou entrando no mercado novo. E isso foi fundamental, porque eu tive um sócio, muito gente boa, muito bem, a gente estava muito bem alinhado. Então, não foi difícil fazer, foi trabalhoso, mas isso eliminou todos os riscos possíveis, todos os riscos que me causavam medo. Então, eu acho que esse foi o segredinho um pouquinho de me aventurar. Eu nunca tive problema com trabalho, eu nunca tive problema com desafio. Eu sou um cara que preciso. Tanto é que eu saí do corporativo para empresário, porque eu quero desafio. Eu, toda hora, estou buscando alguma coisa nova. Então, foi mais ou menos isso, eu acho. Legal. E qual é o rumo que você empreende hoje, Kleber? Hoje, com carro por assinatura, seguindo o mesmo negócio que eu tenho, que eu sempre trabalhei, com locação de veículos, longo prazo. O que aconteceu? A gente, eu, na Europa, já tinha surgido private leasing. Em 2004, 2005, surgiu o private leasing, que é o carro por assinatura. E, quando surgiu o carro por assinatura na Europa, ela foi um boom de mercado. Todas as locadoras oferecendo o carro por assinatura, cada uma com o seu contrato. E os consumidores tendo dificuldade para contratar isso, aquilo. E eu venho falando de carro por assinatura no Brasil há muito tempo. Eu brinco que eu fui o primeiro a vender carro por assinatura no Brasil, lá na Helza, antes mesmo da Porto Seguro, porque é um produto extremamente vendável. Ele tem seus riscos, riscos de crédito, isso aqui, um monte de coisa. Mas, quando aconteceu isso na Europa, esse boom, surgiram as empresas intermediadoras de carro por assinatura. Por quê? Porque ela concentra, ela presta uma consultoria para esses consumidores, ajuda o consumidor na contratação, porque os contratos são diferentes de locadora para locadora, e também ela traz uma solução muito grande para as locadoras, porque a venda de um carro por assinatura no B2C para consumidor final, ela é uma venda complexa. Então, para a locadora também é importante ter um broker, ter um intermediador. E aí, quando começou a surgir carro por assinatura aqui no Brasil, eu falei, esse negócio que eu vou fazer. Primeiro que eu domino, eu sei como é que funcionou. Conheço muito bem o cliente, o cliente ideal, a gente tem uma estratégia muito forte com esses clientes. é um cliente com um nível de renda um pouquinho superior, ele contrata o carro para ele, para a esposa, para os filhos. Então, a gente mapeou muito bem esse mercado. E eu conhecendo todas as locadoras do país, conhecendo as necessidades de usuários, porque durante a minha carreira eu já atendi, não sei mais, nem sei mais quantos usuários a gente atendia. E aí, eu montei a assina, que é justamente para fazer essa intermediação. e hoje a gente está muito feliz. Eu represento aqui, eu sou a principal representante da Localiza, que é a maior marca hoje que tem, também Movida, enfim, várias outras locadoras. Segmento Premium, se precisar de Porsche assinada, a gente está com parceria. Então, você atende o mercado todo com a consultoria. Que eu acho, eu acho não, eu falo muito acho, mas não, na verdade é o seguinte, é serviço, o que a gente está vendendo é serviço. e hoje o mercado, cada vez mais, eu enxergo que a prestação de serviço é muito importante. Porque você está tratando com o ser humano, com a evolução de tecnologia que vai, enfim. Então, entrei nesse, estou nesse negócio e a gente está muito feliz. E quando você sai de uma grande corporação e você vai empreender, tem o problema de perder o sobrenome? Por exemplo, eu posso falar assim, é o Kleber da Arval, é o Kleber da Hertz, é o Kleber da... e você sai, o sobrenome saiu junto, né? Virou Kleber como o de An. Tem esse problema? Só esqueceu de pôr na conta que agora é o Kleber padrinho. É o Kleber padrinho, é isso, é isso, é isso. Marcelo, eu vou te dizer, você fez uma pergunta interessante. Durante muito tempo, eu achei que eu era o Kleber da Arval, durante muito tempo eu achei que eu era o Kleber de tal lugar. e eu saí já faz tempo, né? Eu saí já faz tempo e não, é o Kleber com o de An. Entendeu? Não era o Kleber da Arval, é o que ficou e aí eu acho que tem tudo a ver com a tua jornada, tem tudo a ver com a história que você conta, tem tudo a ver com as assinaturas que você deixou. e eu tenho muito orgulho disso, eu deixei assinaturas muito legais em todo lugar que eu passei. Vocês, sempre tivemos uma relação de fornecedor e cliente, apesar da amizade que ela surgiu depois de um tempo, mas sempre com BID, com governança, sempre com muito respeito. Eu sempre comprei carros nas principais montadoras, 50 mil carros disso, aquilo, diretoria, presidência. Hoje, se eu pego o telefone e ligo para alguém, alguém me atende. Então, não é mais o Kleber da Arval. Quando eu abri a minha primeira parceria na Assina, eu peguei o telefone e falei, opa, tudo bem, aqui é o Kleber, estou montando um negócio, me dá um espaço, deixa eu te apresentar, deixa eu te apresentar o que eu estou fazendo, Kleber, vem para cá, deixa eu ver. Na hora, sabe? Nem contrato precisaria assinar. Então, mas é um ponto que para o comandante que está pensando nessa mudança, para o empresário que está pensando nessa mudança, tem que planejar. Isso também foi planejado. Eu também medi o meu risco de perder meu nome. Eu também medi o meu risco nesta transição, entendeu? e foi legal perceber que tudo que eu fiz na minha carreira até hoje, hoje eu sou padrinho, entendeu? E não é à toa, eu acho que depois de 20 anos que a gente tem relação, se eu fosse alguém pouco confiável ou coisa do gênero, eu não seria padrinho dos mestres, eu brinco isso, ser padrinho é uma coisa, agora ser padrinho dos mestres é outra coisa. Então, muito obrigado. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para o mestre. Meu fã, agora, Kleber falou um negócio interessante, planejamento. Se a gente for falar de planejamento aqui no EAG, a gente fala muito disso e o comandante que está ouvindo a gente pode querer entender mais sobre planejamento. Fala para o comandante o que acontece se ele vier para o programa EAG, o que ele tem de planejamento aqui? Bom, vamos lá. Eu sempre falo que tudo que você for começar começa sempre com um objetivo, né? E a gente procura lidar com as coisas da maneira mais simples possível. Tudo que você quiser atingir, essa é a primeira coisa que você faz é determinar o objetivo. E eu sempre falo que a gente não acredita em sorte, a gente acredita em meta, plano de ação e execução. Você que é empresário, você que quer crescer tua empresa, você que quer superar alguns obstáculos, você que de repente está travado, a empresa chegou num ponto que não consegue crescer mais ou a empresa cresceu demais e virou um caos, tudo isso você vai arrumar com planejamento. A gente fala que a gente não acredita em sorte, acredita em meta, plano de ação e execução. no programa EAG, a gente entrega isso através de metodologia, a gente entrega isso através de fundamentos e a gente entendeu quais são os fundamentos de uma empresa que funciona e os fundamentos são, antes de mais nada, domínio pessoal, tem um dono por trás da empresa e o dono toma decisões o tempo inteiro e se ele não tem domínio pessoal suficiente para tomar as melhores decisões, ele vai tomar decisões ruins e a empresa no final do dia é reflexo do dono. A gente trabalha outro pilar que é cultura, depois liderança, depois gestão, finanças e tração. Dentro do programa EAG, você vai trabalhar metodologias e fundamentos e isso vai ajudar você a levar a sua empresa para o próximo nível. Além disso, você vai fazer parte de uma comunidade de empresários e você não vai ficar mais sozinho para tomar suas decisões, você vai ter apoio e você vai ter suporte. Então, se você quiser melhorar os resultados da sua empresa com método, sem pirotecnia, sem ficar inventando muitas coisas, de um jeito que funciona, o programa EAG é ideal para você. É só você se inscrever, vai ter um link aqui em algum lugar, é só você se inscrever e fazer como mais de 7.500 donos de pequenas e médias empresas já fizeram e ter o resultado que eles tiveram também. A gente está esperando aqui para te atender e te entregar as melhores ferramentas para você gerir o seu negócio. Uau! EAG tem que fazer. EAG tem que fazer. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, padrinho. E depois disso, como que é? Agora, quais são as principais mudanças? Como é que ficou família? Como que as coisas se ajeitaram agora? Como que você percebe a coisa? É igual sentar em uma outra cadeira de uma outra posição? Como que é isso? O propósito é o mesmo. O propósito, tanto como executivo, como empresário, é o mesmo. É você construir, é você fazer diferença aonde você está. Então, eu sempre encarei dessa maneira. Eu quero fazer a diferença, eu quero impactar pessoas. Eu sempre, sempre que eu trabalhei, eu trabalhei muito focado em impactar pessoas, ajudá-las a evoluírem, a criar uma carreira e crescer. E no corporativo, eu consegui fazer isso muito bem. e como empresário também. Eu estou percebendo que esse propósito, ele não muda, porque essa é a minha essência. Então, isso fica muito fácil, com uma grande vantagem hoje. Hoje sou eu, feito pelo Kleber. Então, me deu um gosto muito maior nas minhas ações, nos meus planejamentos. É mais desafiador, é mais desafiador, porque toda organização, ela depende muito, muito de mim. Não como antes, mas muda um pouquinho essa cabeça, mas ela é mais gostosa. E aí, você tem um monte mais de liberdade, você tem liberdade de criar coisas novas, flexibilidade para fazer. A minha vida melhorou horrores. Todo mundo fala, é um empresário, você vai trabalhar muito mais. Eu trabalho muito mais quando eu preciso, quando eu quero, mas eu também consigo organizar o meu tempo para tirar um dia de folga, uma tarde de folga para fazer alguma coisa, para colocar a minha cabeça no eixo. Então, o empresário, ele precisa ter a sua agenda também para manter o equilíbrio emocional, precisa também investir tempo para estudar. Eu hoje estudo muito mais, hoje eu estudo muito mais, eu tenho uma visão muito mais ampla de tudo que eu estou fazendo. Então, a minha vida ficou diferente nesse sentido. Em preparação, eu estudo, 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 sempre estudei, mas agora eu estudo mais com uma vontade maior, tenho mais flexibilidade de horário. Junto com a minha família, eu tenho dois filhos, tenho a minha esposa e meus filhos trabalhando agora, eu percebo o quanto serve de exemplo de você estar junto, de você participar, eles estão crescendo. Então, você vê que essa jornada que você traz e a coragem, às vezes, de fazer mudança, ela também, ela é importante para quem você está mostrando, para os filhos que você, o legado que você está deixando. Então, eu estou muito completo hoje, fazendo o que eu faço. Aqui na mentoria, é uma coisa que eu faço, outro dia, eu joguei, eu falei, putz, eu me divirto com a mentoria. E é verdade, porque tem a ver com esse propósito, é um processo muito legal. E eu me sinto muito à vontade de trazer na mentoria a minha experiência corporativa, mas hoje também com a minha vivência de empresário. porque senão eu não estaria apto para estar dando uma mentoria para os comandantes que aqui estão. Então, enfim, é uma nova etapa, mas é uma etapa que me deixa muito satisfeito. E eu já penso daqui a 10 anos, eu já imagino mais ou menos para onde eu vou estar daqui a 10 anos. Então, enfim, eu sei que as coisas podem mudar, mas eu sou um cara de planejamento, não adianta. Ô, Kleber, durante a tua carreira você transitou de áreas, né? Então, você foi comercial, você foi operação e você foi o CEO de uma empresa. Quando você é de uma área específica, você é operação, você tem ali o teu chapéu da operação. Quando você é comercial, você tem o teu chapéu do comercial. Quando você é CEO, você tem o seu chapéu de CEO. Quando você monta uma empresa, você tem todos os chapéus. Como que você fez para equilibrar isso daí? Porque ora você é CEO, ora você é operação, ora você é comercial, ora você é financeiro. Como que você equilibrou isso daí? Eu acho que essa questão de chapéu, ela está relacionada com a sua função. Mas, eu enxergo como conhecimento. Então, independente da função, o conhecimento de operações, o conhecimento comercial, o conhecimento de CEO, porque quando você é CEO, você olha as coisas mais de cima, uma visão muito mais estratégica, você não se pega tanto em alguns detalhes, processos, você monitora. Então, eu enxergo as minhas experiências como estudo para me dar capacitação de assumir como empresário. e me sinto apto e me senti apto a assumir como empresário justamente por enxergar isso. Eu tenho conhecimento. Como empresário, eu tenho que pôr em prática todos os conhecimentos que eu adquiri durante a minha carreira. Então, foi um processo fácil, natural. Eu, como diretor de operações, eu sempre fui muito bom comercial, porque era uma venda técnica. Então, na hora que eu sentava na frente de um cliente, eu conseguia abordar diretamente a dor daquele cliente no operacional. Eu sabia como fazer. Então, eu, como operações, eu tinha uma visão comercial muito boa. Quando eu migrei de operações para comercial, primeiro que entrou na veia, na hora que eu olhei, sentei na cadeira comercial, falei, é isso aqui. E eu, quando ia na frente de um cliente, eu tinha toda a base, operacional para explicar aquilo que a gente ia entregar. Então, trazia uma credibilidade muito grande no meu processo de venda. E como CEO, planejamento, financeiro, tudo isso. Como empresário, eu tenho que saber vender, eu tenho que saber entregar, eu tenho que saber planejar, eu tenho que saber que no final do mês tem que dar aquela conta. Então, isso foi muito, foi muito natural para mim. Foi muito natural. Por isso que eu falo que não sei se é tanto chapéu e sim o conhecimento que você põe em prática para exercer aquela atividade que você está exercendo. Mas como empresário, além de pilotar todos os chapéus, você não tem a estabilidade, vamos dizer assim, de uma carreira executiva. Estabilidade no final do dia é, no final do mês, as contas têm que ser pagas, tudo tem que sobrar. Como empresário, essa certeza não tem. A gente que constrói isso daí. Como foi para você isso daí? Principalmente no começo, porque o começo é desafiante para qualquer um. Então, eu tive um amigo lá atrás que falou, Kleber, essa vida de executivo é um paletó. Então, você está aqui, você está vestindo um paletó, você muda de empresa, você troca de paletó e é o paletó. Só que você é quem veste o paletó. Então, é um pouquinho como empresário. eu não sou, tem a ver com a tua pergunta anterior, o Kleber da Arval ou o Kleber Coimedian. Eu, felizmente, sempre fui o Kleber Coimedian. Só que, sim, é difícil. Bônus de final de ano, carro, benefício. Eu viajava para a Europa quatro, cinco, seis vezes por ano, fácil. Entendeu? Então, foi uma transição que assustou no começo. Mas, ela assusta de uma forma, para mim, ela me assustou na autoconfiança de você olhar e falar, tá bom, o que vai impedir de eu conseguir construir tudo isso pelo Kleber e não pela empresa? Percebe? Eu não sou o Kleber da Arval, eu não sou o Kleber da Lizzie Plan. Eu agradeço toda a minha experiência e eu falo para os meus filhos, olha, trabalha no mundo corporativo, mas vai empreender uma hora. Porque te dá uma base muito grande, mas se prepara para isso. A minha transição, eu me preparei financeiramente para ela. Então, eu estava com caixa, eu tinha feito a minha reserva, eu tinha me planejado também financeiramente. Lembra que eu falei que eu gosto de colocar tudo num planejamento? Então, eu fiz isso dessa maneira. Momentos tive vários momentos de medo, tive vários momentos de falar, e aí, e agora? Será que eu volto para o corporativo? Mas, não dá para ter dúvida, né? A gente tem que, a gente está na batalha, a gente está na guerra. Eu gosto de tudo que eu faço olhar dessa maneira, eu estou na batalha, eu estou na guerra, e eu não entro numa guerra para perder. então, sempre que dava essa dorzinha de barriga, eu ia trabalhar. E aí, é onde as coisas, né, se organizam. Então, foi dessa maneira que eu lidei com essa mudança. Como executivo, quando você estava longe de um resultado e precisava buscar resultado, que tipo de ferramentas, armas, ou estratégias você adotava que você pode trazer isso para o dia a dia da tua realidade de empreendedor? Eu sempre fui, eu sempre fui um cara de controle, de dados. Tudo que eu fiz na minha, na minha, na minha vida profissional, sempre foi baseado em dados, informações, quantidade de leads, quantidade de horas trabalhadas, quantidade de pessoas, tudo isso. Então, quando uma coisa, quando, quando um planejamento começa a dar errado, e ele pode dar errado, errado, a gente descobria no ato, porque a gente fazia acompanhamento semanal. Então, a gente tinha um modelo onde, semanalmente, os KPIs ali, os relatórios, os indicadores. KPIs, KPIs para o comandante que não sabe, o que é um KPIs? São dados, informações, relatórios de controle. Então, por exemplo, volume de venda, em quantidade, ticket médio de venda, receita gerada, e assim por diante. Então, eu sempre trabalhei com muitos dados para tomar as decisões e olhando de perto. Então, semanalmente, a gente tinha a nossa reunião para olhar esses números. Então, quando começava a dar errado, a gente já se planejava. Não é que dava muito errado, porque se você olha isso uma vez por mês, você tem 30 dias de erro. E aí, para recuperar, você vai precisar de mais 60 ou 90. Quando você olha semanalmente, você tem uma semana de correção. E mudar esse navio de direção, ele é muito grande. Conforme você vai crescendo, cada vez mais, se você não tiver esse tipo de processo, esse navio, ele começa a tomar uma rota que, quando você precisar voltar, vai demorar muito mais tempo. e isso pode significar milhões. Então, na minha vida de executivo, eu sempre trabalhei dessa maneira e eu trouxe para empresário, como empresário para a minha empresa. Eu contratei um CRM, então, a ferramenta de captação de lead, controle, conversas, tudo, antes do meu primeiro cliente. São raras as empresas que começam uma operação sem um CRM. Eu já fui até criticado por isso. Mas você gastou dinheiro com isso? Não, hoje eu sei quem foi meu primeiro cliente que entrou dentro da empresa. E, quando eu mando um WhatsApp para ele, ele fica feliz, fica contente. Então, assim, eu trouxe esse nível de controle e de decisões baseadas em dados até hoje. e eu vou te dizer que não me arrependo. Já ouvi crítica de falar, olha, você está muito engessado. Eu falei, não é gesso. Não é gesso, é planejamento. Entendeu? Então, ajuda muito. Até mesmo para parceiros que eu mostro o perfil de cada cliente, entendeu? O que está sendo procurado. Eu agrego valor para aquilo que eu faço através dos dados. Vou colocar uma pimentinha aqui nesse negócio. Vou fazer uma pergunta constrangedora, hein? Mas vamos lá, uma curiosidade. A gente já falou sobre isso, mas eu queria tirar essa curiosidade aqui. Eu não sei se é um mito isso ou se é verdade. Mas a gente, como empresário, não tem margem de manobra, né? O que é, é e não importa. O bolso é o mesmo, a conta é a mesma e tal. E a gente sabe que no mundo corporativo, as contas são separadas. E às vezes tem aquelas manobras, né? Então, você tem o budget, o orçamento do ano. Respeitando o orçamento, tem algumas coisas que vocês, que os executivos ficam travados. Então, por exemplo, conta de head account. Como que é head account? É conta de gente. Conta de gente. Pessoas por time. Isso, pessoas por time. Aí travou. E agora, como a gente faz? Eu preciso, e não pode, né? Não pode. Isso não pode contratar e ponto. Mas, por exemplo, você tem uma conta que você pode contratar prestação de serviço. e aí acontecem as manobras. Eu não acho que isso nem seja ilegal, nem nada, senão não se faria. Mas é comum fazer esse tipo de manobra no orçamento de grande empresa, né? Como que é? Como que é isso? Agora, como empresário, não faz a menor diferença nenhum tipo de manobra, né? Então, eu não coloco como manobra. Eu coloco como eu sempre enxerguei, como eu aprendi. Sim, eu tenho o meu headcount, ou seja, você pode ter cinco pessoas no atendimento, oito vendedores, e acabou. E cada ano, você tem que aumentar a sua eficiência, ou seja, produzir mais com aquela quantidade de pessoas. Você só consegue ampliar a quantidade de pessoas se a sua produção for muito maior. Senão, não tem jogo, não tem discussão. Primeiro ponto. Então, como é que você faz para conseguir entregar? E a gente, no Brasil, o brasileiro é ótimo, né? Porque a gente, a gente tem que aprender a ter flexibilidade. Você tem, é. E o que a gente precisava fazer? Às vezes, você precisava entregar muito mais numa conta de headcount, numa conta de pessoas, num país que tem um nível de eficiência muito menor do que Paris, do que Alemanha. só que você trabalha no mesmo, na mesma proporção que um país extremamente desenvolvido, com níveis de serviços super eficientes. Então, isso trazia um desafio muito maior para a gente. Porque a eficiência do brasileiro, ela é prejudicada quando comparada com a eficiência do americano, do europeu, enfim, dos países mais desenvolvidos, né? Muito, muito. Não é pouco. Não é pouco. E tem uma coisa, né? A gente sempre discute, né? O brasileiro fica trabalhando até seis, sete, oito horas, né? Hora extra, um monte de coisa, né? Muitas empresas, pela limitação de pessoas, ela explode em hora extra. Então, também tem um controle para você não ter um volume de hora extra muito mais alto, etc e tal. E na Europa, em alguns países, seis horas, larga a caneta e acabou. Você pega na Suíça, não se trabalha, tem países, na Suíça está falando em trabalhar três vezes por semana, entendeu? E com nível de entrega, se mantém elevado. E aqui não. Mas não é manobra. Uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, é focar no core business, focar naquilo que eu nasci para fazer. Então, numa condição dessa, a trazer a terceirização, terceirizar alguns serviços, é justamente isso. eu tinha a opção, dando o exemplo de Luma, eu poderia contratar um despachante, montar um escritório e a gente internamente trabalhar e fazer a documentação, fazer todo o processo. Mas isso ia me exigir uma organização muito maior e não é meu core business. E a tua folha é diferente, os seus benefícios são diferentes. Porque ele vem da matriz, obedece às regras da matriz. Então, aqui é onde eu falo, eu não enxergo como manobra, eu enxergo como estratégia. Foca no que você faz e faça muito bem. Isso é outra coisa legal que a empresa grande faz. Eu tive acesso, tive a oportunidade de ter em um momento, de ter acesso a uma tabela de core, não core. Como que é? O que é foco e o que não é foco da empresa? Para traduzir aqui. E nessa tabela, quando eu olhei um monte de coisa que tinha que fazer ali, cara, quanta coisa que as grandes empresas olham e falam, meu, eu não quero fazer isso. Por mais que aos nossos olhos pareçam que é o negócio da empresa, a empresa foge de fazer, e aí isso gera oportunidade para um monte de parceiro em volta. Então, isso é legal porque você gera oportunidade para um monte de parceiro em volta. Você, como empresa, você não desfoca da sua estratégia, você não desfoca do teu trabalho, você não desfoca da tua missão. Então, uma das coisas que eu aprendi muito bem é isso. Você pode testar produtos novos, situações novas, você pode testar. Testou, valeu, prepara um business plan muito bem preparado, com 49 mil páginas, com todos os demonstrativos, para convencer alguém que aquele é um novo negócio que você vai pôr. mas, enquanto isso, você tem o seu core, você tem esse cliente, você tem este processo e você segue aquilo ali. É onde você consegue começar a ter a eficiência e a qualidade necessária que você tem. Então, a gente aqui no Brasil, a gente atendia, eu não lembro os números agora, mas eu sei que a gente tinha um nível de eficiência igual a de Paris, igual a da Alemanha, em volume de carro por pessoas. Mas por quê? Porque você é obrigado a seguir aquele playbook, você segue aquele playbook. Então, você não desvia, você é eficiente naquilo que você faz. Então, é um conjunto, é um conjunto. Eu não posso aumentar pessoas, eu não posso fazer isso. Então, você tem indicador para vários itens ali para garantir que a tua operação está redonda. A gente hoje, como empresário, você precisa fazer isso. se você fizer para cinco indicadores, dez indicadores, eu tenho certeza que você já vai estar fazendo muito mais do que muita gente. E quando você pega esse processo, você vai percebendo a vantagem e aí o teu resultado financeiro lá na frente vai ficar melhor. então, é questão de educação. Por isso que eu acho que a minha experiência corporativa, ela tem tudo a ver para o mundo empresarial. Até mesmo aonde não ser engessado. Até mesmo aonde não ser engessado. Porque tem coisa que você não precisa. Preciosismo, excesso, também pode não ser legal. Mas planejamento, ele é necessário. E trabalho, trabalho, mão na massa. Dá trabalho? Dá. Pega três itens. Você não tem nenhum KPI? Pega três itens. Você não tem nenhum indicador? pega três indicadores importantes. Indicador de receita, indicador de resultado, mede, implementa, depois põe mais três e põe mais três para time. Outro dia, a gente estava conversando com um empresário e ele tinha um volume de receita, faturava ali 300 mil reais. Quais os canais de captação para esses 300 mil reais? Porque ele tem vários produtos e diferentes canais. Ah, eu não sei. Eu falei, opa, então você precisa começar a saber agora. Você precisa saber agora de onde está vindo esse dinheiro. Porque se um cair, o outro subir, você precisa mensurar, você precisa fazer com que todos os seus canais tenham o máximo de eficiência possível. Senão, eu não sei dizer se está bom ou se está ruim. 300 está bom ou está ruim? Eu não sei. Pode ser que um canal está gerando 10% só de eficiência. Então, isso é os indicadores. foi daqui que eu trouxe a experiência toda corporativa para o dia a dia. Então, é fundamental esse tipo de pensamento, de mentalidade. E como empresário, quais são os seus canais de aquisição hoje? A nossa venda, ela é... Eu atuo hoje tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Pessoa jurídica, a gente tem uma limitação de volume, porque as locadoras me permitem só até um determinado volume, mas a gente não pessoa física, rede social. Então, a gente tem o nosso canal no YouTube onde eu gero mais conteúdo explicativo. Então, tem uma coisa, o pessoal de marketing me puxa a orelha, fala, pô, o vídeo tem que ser curto. E eu tenho um vídeo no YouTube que eu vou regravar agora que ele tem 20 minutos. Parece um absurdo. é um dos vídeos mais vistos e é o vídeo que me traz o lead mais qualificado e pronto para comprar, porque ele já esclareceu todas as dúvidas lá. Então, a venda, eu tenho o canal do YouTube pelo Facebook, Instagram, Google, então a gente trabalha muito forte aqui, aí também as campanhas de remarketing que a gente faz de forma massiva. Estamos implementando agora assistente virtual de inteligência artificial, eu sou entusiasta, e eu estou, daqui a pouco perco a minha esposa, porque eu estou gastando muito tempo estudando inteligência artificial, que eu adoro. E no B2B, pessoa jurídica, a gente faz cold call, a gente tem uma lista de prospecção, então eu tenho uma pessoa também que liga, tem as ações de remarketing, a gente está implementando agora um programa de afiliados, então também em teste, eu vou testando algumas coisinhas para tentar, para trazer mais resultado, mas é basicamente... Eu fiz um teste com o canal de afiliado e funcionou bem para a gente, a gente vai vir forte agora com esse canal. Boa, então a gente troca uma, eu preciso aprender com vocês. A gente funcionou e funcionou muito bem. Legal. Eu queria ir por uma coisa, queria te pedir, se você falar que não dá, não tem problema, mas tem uma história que você já me contou mais de uma vez, que é emocionante, eu queria que as pessoas se emocionassem com essa história, a história do barquinho no Rio. A gente tem um ditado, você acha que dá para contar aqui, não é? Dá? Você consegue? Eu acho que é fundamental. É muito legal pensar nisso, para levar o empresário, a gente tem um ditado que diz que a gente está no mesmo barco, e eu me arrepio para fazer a pergunta e um dia eu estava conversando com as pessoas e você me contou a história de estar no mesmo Rio. Eu queria que você contasse essa história aqui porque era muito bonita. Tá bom, então, bom, aí já vai para um lado pessoal e eu tive, eu tive, quando eu saí da Liseplan para Arval, eu saí porque eu estava com um drama pessoal, familiar, importante, a minha esposa na época estava com câncer, né? E era um câncer de mama, eu tinha os dois filhos, o João, tinha cinco e o Vinícius tinha três anos de idade e ela veio com câncer, um segundo câncer de mama, extremamente agressivo, e aí a gente começou a cuidar da vida, né? Cuidar do que dava. E eu costumo dizer que essa história, para mim, é a coisa mais rica que eu pude viver na minha vida, porque eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser marido, eu aprendi a ser homem, eu aprendi a ser executivo, eu aprendi a ser profissional, porque nessa passagem, era muito tenso, né? Com dois filhos pequenos, tal. Então, antes de falar do barco, eu vou contar uma outra que eu acho que vale, né? E se você me permite. e nessas horas, você tem que lidar com o incontrolável, você tem que lidar com a incerteza, você tem que lidar com o não tem amanhã. E aí eu tive uma passagem, logo depois, que o câncer já estava muito forte, deu metástase, foi para o cérebro, e tal, e aí a Flávia já me delegava as decisões ali naquela época, e aí eu fui no médico, fui procurar o melhor especialista que existia no Brasil, e de cabeça, o doutor Eduardo, Eduardo Feldman, um grande cara. Cheguei lá e falei, olha, o que pode acontecer, tem um tumor no cérebro, o que vai acontecer? E ele falou, olha, você tem que fazer a radiocirurgia, mas o que pode acontecer, quais os efeitos colaterais dessa cirurgia? Ele falou, olha, Cláudio, eu não sei, eu não tenho segurança nenhuma. Isso daqui vai resolver? Ele falou, não sei se vai resolver. O que eu sei é, se não fizer, ela daqui três meses não está mais com vocês. Você bloqueia. Ele falou, então você tem que decidir agora. Aí eu parei de decidir. Fácil. Foi fácil decidir. Foi fácil, porque eu peguei o meu amor, todo o que eu tinha, peguei a inteligência do melhor médico que tinha, e eu tomei a decisão, é lógico que você vai fazer a cirurgia. E foi isso que eu fiz. Por que eu conto essa história aqui? Porque eu, como presidente de empresa, também, e isso aconteceu, como presidente de empresa, depois, eu tive que tomar tantas decisões que eu não fazia a mínima ideia do resultado. Só que eu tinha a certeza da minha emoção e eu estava muito bem assessorado tecnicamente. E, a partir deste episódio, lá atrás, eu aprendi a tomar decisão. quando você é um CEO, um empresário, ele não pode esperar para tomar algumas decisões, senão a empresa dele morre. Então, essa é a primeira coisa. Mas eu vou voltar do barco. O cenário era esse e, uma vez, a Flávia estava lá, mal isso, aquilo, tal, e a gente conversando, eu falei, pô, Flávia, a gente está no mesmo barco. E ela, com toda a sabedoria dela, ela olhou para mim e falou, não, a gente está no mesmo rio. o meu barco vai para um lugar, o teu vai para outro. A gente não sabe quando, mas cada barco vai para um lugar. Nesse dia, foi a segunda grande lição, quer dizer, não sei se foi a segunda, mas uma das milhares. Eu percebi exatamente isso, a gente é sozinho, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Então, ou você assume o protagonismo da sua vida, das suas ações, ou não. É muito fácil falar que a gente está no mesmo barco porque você está dividindo uma dificuldade. Não, o rio é o mesmo. Você está dividindo a mesma dificuldade, mas cada um tem o seu papel naquela existência. Então, eu agradeço porque eu gosto de lembrar dessas coisas. Eu acho que essas lições, elas são necessárias para manter a gente no barco, para manter a gente na direção correta, para dar segurança na hora do aperto. Quantos empresários que estão olhando aqui e agora não estão em dúvida se o negócio dele vai para frente, se não vai? Não estão com medo de tomar uma decisão, de mandar uma pessoa embora ou de contratar uma pessoa? A gente tem que ser protagonista, eu gosto da palavra protagonista, a gente é dono do que a gente faz, a gente é responsável por tudo que passa na nossa vida. Não tem essa de culpa, não tem essa de nada, é responsabilidade. Como empresário, cara, a exigência é essa. É uma baita história, né? É, é o mesmo rio, um barco. Barco diferente. Vai virar um livro aí no dia. Já comecei a escrever já. Que legal. Bom, e é nesse clima aí de aprendizado, de sabedoria, que eu quero agradecer aqui tua participação. Infelizmente, a gente tem que acabar. Ah, acabou. Infelizmente tem que acabar, mas eu acho que tem um serviço para você aqui antes, Rô. Eu quero falar para você que está ouvindo a gente aqui sobre a Yuppchat, é um novo projeto que a gente tem aqui. A Yuppchat é uma plataforma, é uma plataforma de comunicação inteligente que está revolucionando o relacionamento entre o cliente e a empresa. A Yuppchat centraliza a comunicação, Facebook, Instagram, WhatsApp, eles têm todo um processo para você centralizar as comunicações da sua empresa e manter todo o controle da comunicação centralizado num único lugar para ficar fácil, para você ter os seus indicadores, os seus processos. Então, se você ainda não conhece a Yuppchat, aqui na descrição vai ter um link que você pode clicar nesse link e conhecer melhor como a Yuppchat pode ajudar você na centralização aí da sua comunicação. Deixa eu só entrar ali, Yuppchat. Y-U de uva P de pato chat. Eu falo porque quando eu fui procurar no Google digitei de um monte de gente diferente e não consegui. Então, Y-U-P chat, Yuppchat, você vai ter mais facilidade de entender todas as suas interações. Às vezes, o seu funcionário fica interagindo com o cliente ou no direct no Instagram ou no WhatsApp do telefone pessoal e você não está sabendo o que está acontecendo nas conversas, tempo de resposta. Você não está sabendo nada disso e muito provavelmente se isso está acontecendo você está perdendo eficiência, está perdendo dinheiro. Então, a Yuppchat veio para resolver esse problema. Fica tudo numa plataforma só, você consegue ter controle de tudo, ver números, dados, enfim. Vamos deixar o link aqui, clica no link ali para você ver essa ferramenta. Faz um teste grátis, você vai conhecer essa ferramenta e ela vai revolucionar o seu negócio. Perfeito. E falando aqui em rotinas, nós temos uma rotina aqui para finalizar o podcast e a gente deixa um comando. Então, enquanto você vai pensando no seu comando aqui, o Marcelo vai deixar o comando dele, eu vou deixar o meu, aí você deixa o seu comando aqui para a gente finalizar. Eu tenho dois comandos aqui, tá? O primeiro comando que eu anotei... Peraí. Aqui. Primeiro comando, para você sentar numa cadeira maior, você precisa se preparar. Então, se você quer sentar numa cadeira maior, comandante ou algum colaborador que está assistindo aí, né? Se você quer sentar numa cadeira maior que a que você tem hoje, você precisa se preparar para isso. E aí não tem jeito, né? Tem que investir em conhecimento, tem que conversar com as pessoas que já chegaram lá, tem que ficar de olho, tem que ficar ligado e precisa de preparação. Esse é o primeiro comando. E o segundo comando é, na hora de tomar uma decisão, você tem que estar bem assessorado tecnicamente e você precisa ter certeza da emoção que você tem na hora de tomar a decisão. São esses os dois comandos que eu peguei aqui. Muito bom. Eu vou dar um comando aqui, ó. Você falou isso o tempo todo e você falou isso para a vida pessoal e para a vida profissional. Planejamento. Então, vai lá, é um clichê, mas é a mais pura verdade. Faça um plano, siga seu plano e não se distraia. É isso aí. Legal. Bom, meu comando veio numa pergunta do Marcelo, que foi a questão do chapéu, porque a gente, muitas vezes, a gente coloca um monte de regras de como a gente tem que atuar e tudo mais, mas o vestir o chapéu em diferentes ocasiões ela é muito legal, por isso que eu acho que tem que, o meu conselho para todos os comandantes que estão vendo, tenha vários na gaveta para cada hora você colocar um chapéu, porque a vida de empresário é isso, né? É você ter flexibilidade e saber o chapéu certo para usar naquele momento. Então, eu gostei da pergunta e saio com o chapéu mais forte agora. Que legal, que legal. Muito bom, comandante, agora é com você aí, eu vou pedir para você curte, comenta, compartilha, não esquece de avaliar esse episódio aqui no Spotify e nem de se inscrever no nosso canal também no YouTube. Então, até a próxima. Até a próxima, comandante, é isso aí, se você gostou, dá um joinha aí para a gente, curte a gente, segue a gente, comenta o que você achou desse episódio. Valeu, obrigado, valeu, foi demais. tchau. Tchau.